A minha senhora, a minha senhora sou eu, mas eu sou eu, mas eu sou eu Fute com a senhora, mas eu sou eu, mas eu sou eu, mas eu sou eu Por que que nem me fez assim? Saber o prazer de um mal em mim Cante que eu tô gostante, me preocupante, vou poder falar do fim Por que não sei de mim, não sei de mim, não sei de mim, não sei de mim, sou eu, mas eu sou eu Fute com a senhora, mas eu sou eu, mas eu sou eu, mas eu sou eu, mas eu sou eu Fute com a senhora, mas eu sou eu, mas eu sou eu, mas eu sou eu Fute com a senhora, descobri, não sei de mim, não sei de mim, não sei de mim Eu não vou mais pra você, mas por ela não vai te amar de mim Porque eu não vou mais te amar, porque eu não vou mais te amar